Vaga! Mundo! Tadadã! Vamos lá, todo mundo, mãozinha pra frente Tchuf, 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 tchuf Tchut, 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 tchut Tchut, 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 tchut Tchut, 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 tchut Tchut, tchut, tchut Vou fazer uma malhação agora Todo mundo com as mãozinhas para os lados Vamos lá pra frente, vamos lá pra arriba Abarro, 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 abarro Tchut, 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 tchut Tchut, 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 tchut É isso, velho, é muito da hora O que a gente tá jogando hoje, Cris? Bom, galera, hoje a gente vai jogar aqui uma corridinha de kart aqui do Little Big Planet É isso aí É um jogo no estilo Mario Kart, mas para o Playstation 3, para a linha Playstation aí E vamos embora, já, tá preparado? Preparado, Cris, e você? Então vamos lá, vou pular aqui pra frente do controle E... vamos lá Que isso? Excelente trabalho Traseiro de lã Traseiro de lã? Sim, traseiro de lã, Cris Isso Sei lá, o que que tá acontecendo? Essa pista parece louca, hein, Cris? Olha só Olha, tem atalho e tudo Sim, que bo... Ih, que ela nem conseguiu passar, não, Cris Acho que eu não vou gostar desse lugar aí Você não vai gostar, não? Não Olha lá, meu carro aqui Olha o dos carrinhos do pessoal, tudo de pedra Acho que a gente vai ganhar, hein? Tudo de pedra, sim, a gente vai ganhar, Cris Você tem até o Cachicol Eu ganhei um bônus de corrida Aí, eu tô embora Eu tenho Cachicol, hein, olha lá Vai ganhar bônus também, Cris Tá frio Ah, esses vagabundos sempre pegam Que lugar você tá? Eu tô em cesto Ó, acertei alguém Adivinha quem foi? Foi você, Cris? Eles me jogaram pra trás Ó, já me passou Maldito, eu vou pegar o Cachicol Ó, acertei mesmo Apreciou ali Você acertou o nome dos caras E o seu Sim, ó lá Você acertou o Rodriguez Ok Ah, alguém me acertou, velho O Cris Turbo, turbo Minhaão Turbo, turbo Uhul Ó, cabrudo, me acertou Não, cara Não, esse jogo é melhor que Mario Kart, cara Que é isso? Cris, velho Foi da hora, fala, Cris Foi da hora É muito épica esse treco Ó Abre aqui Não Eu não tenho nessa porta, não Eu tô comendo Eu bati nela, Cris Bateu? Sim Ó o Cris ali Bota aqui, Cris Bota aqui, Cris Nossa senhora, aqui que é bater It's me, bunker Bunker Ai, isso aqui não Ai, tomei um Ah, velho Me acertaram Me acertaram aqui também com raio Sim Pô, tá acertando Nossa Passou um cara aqui com luva Tá pronto Ó o Cris aqui na minha frente Oi, Cris Todo mundo me acertou Vem que jeito, cadê? Tchau, eu tô indo embora Vamos ver Olha que passou de luva, eu sei É, moleque Traz a luva ali Tá pensando aqui Ô, louva, boladona Ó Tô em segundo Terceiro Tô em sexto, tô em sexto Mas a gente vai Vai conseguir Vamos nitrar, nitrar Só nitrando Cadê? Agora eu preciso achar uma arma Aê O que eu fiz? Olha, o que é isso? Aham Eu descobri como funciona a porta, Cris Eu fiz alguma coisa aqui Que eu acho que não deu muito certo pra mim não O que você fez? Uma espécie de replay, não sei Sim, isso aí é um poder, Cris Você vai pra frente Ah, tá Você usa ele Aí, tipo, se você estiver em oitavo Você vai pra terceiro O negócio é sensato Onde é que bolado? Nossa, quase me acertou aquela luva Ai Pronto Me acertaram aqui Me acertaram também Olha o Jânio na frente Tô em quarto Ah, ele pegou a minha arma Eu perdi Pegou? Sério? Min Minha Opa Vamo por aqui Vamo por aqui Vamo por aqui É Peguei a luva Olha lá que vagabundo Passou meu pilote Ah Por que todo mundo me acerta, velho? Não faço a mínima ideia, Cris Eu não tô entendendo Ah, me acertaram aqui também Preciso falar, Cris Ó Preciso de uma arma Eu tô em último, Jânio Sério? Vou pro outro Eu tô em primeiro Vamo ver Eu peguei um atalho muito bolado com aquela luva, Cris Eu entrei, tipo, por baixo do mapa Passei pro primeiro Pronto Tá roubando já Não sei como Eu passei Isso Empaquei na parede Alguém mandou bomba Ah, não Me explodiram, Cris Eu acho que fui Sim Gabundo Vai, manda bomba nos outros Sai daqui Já explodiu com raio Acertei você, Cris Maldito Eu terminei Ah Que lugar que eu fiquei Eu não vi Também não vi não Cadê? Você terminou em primeiro, então Deixa eu ver Não, eu fiquei em terceiro Olha, eu não fiquei em lugar nenhum Explodiram um monte de vez, Cris Eu fiquei em sexto, velho Caraca Bolado Obrigado Obrigado Obrigado